Ai, meu Deus! Aguenta o coração! É a musa do... Se eu estiver chorando, deixe eu chorar Você como um amigo não pode ajudar Me deixa aqui sozinha com a minha dor Você só me ajuda com o seu amor Se eu estiver sofrendo, deixe eu sofrer E eu sofro tanto que vou te esquecer A sua atividade vai me destruir Você nunca vai ser meu, saia já daqui Se me desce mesmo, o mundo vai girar Sei que estou sofrendo, mas vou superar Porque eu fui amar E nunca me amou Ah, porque eu fui amar Quem nunca me amou Ah, porque eu fui amar Que nunca me amou